Lulu Kids Clique aqui e inscreva-se! Cavetinhos para pôr no ninho Regibre e ração para os gansinhos Ganso, ganso, ganso O que está andando? Pra cima e pra baixo O que está procurando? Os gansinhos vêm cantando Quá, quá, quá Comidinhas procurando Quá, quá, quá Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só um patinho voltaram de lá Um patinho foi passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas nem um patinho voltaram de lá Nem um patinho foi passear Além das montanhas para brincar O papai falou Quá, 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 quá E todos os patinhos voltaram de lá Cabeça Ombro Joelho Pé Cabeça Ombro Joelho Pé Olho Ouvido Boca Nariz Cabeça Ombro Joelho Pé Cabeça Ombro Joelho E pé Joelho E pé Cabeça Ombro Joelho E pé Joelho E pé E olhos Ouvidos Boca E nariz Cabeça Ombro Joelho E pé Joelho E pé Cabeça 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 Ombro Joelho E pé Joelho E pé Cabeça Ombro Joelho E pé Joelho E pé E olhos Ombro 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 E pé Cabeça 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 E bate Bate E bateu Na porta A bonequinha Foi examinar E disse que ela tinha que descansar Alguns remédios Alguns remédios Ele receitou Que gente fina que é esse doutor A mamãe vai ter Pro mercado e o gatinho vai junto Pra trazer na cesta ao lado Leite, café e presunto O gatinho no caminho Encontrou com um ratinho Segurou pelo ratinho E começou a brincar Mas o cachorro do vizinho Veio pulando e latindo Assustou o nosso gatinho Que soltou o ratinho O cachorro perguntou Por que o gatinho se assustou? Se não fique preocupado Sou um cachorro educado O gato cheirou e falou Educado, não acredito Nem banho você tomou Está sujo e fedido O cachorro envergonhado Foi embora preocupado Mas prometeu que todo dia Um banho tomaria Eu caminhava pela rua Rai-ho, 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 rai-ho Uma garota eu conheci Rai-ho, rai-ho, rai-ho Riquetitique lá fomos nós Lá fomos nós, lá fomos nós Riquetitique lá fomos nós Rai-ho, rai-ho, rai-ho Riquetitique lá fomos nós Rai-ho, rai-ho, rai-ho Uma garota eu conheci Rai-ho, rai-ho, rai-ho Riquetitique lá fomos nós Lá fomos nós, lá fomos nós Riquetitique lá fomos nós Rai-ho, rai-ho, rai-ho Eu caminhava pela rua Rai-ho, rai-ho, rai-ho Uma garota eu conheci Rai-ho, rai-ho, rai-ho Riquetitique lá fomos nós Lá fomos nós, lá fomos nós Riquetitique lá fomos nós Rai-ho, rai-ho, rai-ho Rai-ho, rai-ho, rai-ho Oi garotada A semana vai começar Hoje é segunda-feira Então vamos da cama pular Amanhã é terça-feira Outro lindo dia E na quarta-feira Vamos brincar com alegria Quando chegar quinta-feira Ver meus amiguinhos E aí vem sexta-feira passear com o gatinho No sábado e no domingo Rir, brincar e descansar Essa semana foi demais E na segunda-feira tem mais E aí vem sexta-feira Formigas marcham de uma em uma pra lá, pra cá Formigas marcham de uma em uma pra lá, pra cá Formigas marcham de uma em uma e a formiguinha só quer brincar E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva, bum, bum, bum Formigas marcham de duas em duas pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas e a formiguinha amarra o sapato E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva, bum, bum, bum Formigas marcham de três em três pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três e a formiguinha na árvore sobe E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva, bum, bum, bum Formigas marcham de quatro em quatro pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro e a formiguinha tranca a porta E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva, bum, bum, bum O fazendeiro no sítio todo mundo levou O fazendeiro no sítio, ia, 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 ô A esposa no sítio, o fazendeiro levou A esposa no sítio, ia, 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 ô O bebê no sítio, a esposa levou O bebê no sítio, ia, ia, ô A babá no sítio, o bebê levou A babá no sítio, ia, ia, ô A babá no sítio, ia, 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 ô A babá no sítio, ia, ia, ô O cachorro no sítio, a babá levou O cachorro no sítio, ia, ia, ô O gato no sítio, o cachorro no sítio, ia, ia, ô O rato no sítio, o gato levou O rato no sítio, ia, ia, ô O queijo no sítio, o rato levou O queijo no sítio, ia, 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 ô Mas sozinho o queijo ficou O queijo ficou sozinho, ia, ia, ô O sapinho verde vai cantar E o sapinho verde vai cantar E o coral faz O coral dos sapos faz O coral dos sapos faz Vamos cantar Ah O sapinho verde vai cantar Ah E o sapinho vai dançar Ah O sapinho verde vai cantar E o coral faz Ah Uau O coral dos sapos faz Vamos cantar Ah Uau O coral dos sapos faz Coral dos sapos faz Vamos cantar! Eu tenho um amiguinho que quer dançar com você É um pequeno dinossauro que se chama Zingalu Suba a perna e levante seu braço Mexa a cabeça e comece a pular Um passo para frente Um passo para o lado, mexa as mãos por uma vez Uh, 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 zigue-a-lu, zigue-a-lu Uh, 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 zigue-a-lu, zigue-a-lu Dê uma voltinha e uma requebrada Coce a cabeça como um macaco Uh, 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 zigue-a-lu, zigue-a-lu Uh, 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 zigue-a-lu, zigue-a-lu Onde como um pingo, intoque o seu nariz Dê uma piscadinha e faça a pose Uh, 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 zigue-a-lu, zigue-a-lu Uh, 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 zigue-a-lu, zigue-a-lu Suba as sombras, selhas, faça a careta Emite um astronauta no espaço Uh, 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 uh Uh, 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 u Uh, 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 zigue-a-lu, zigue-a-lu Na ponta dos pés, como uma girafa Pule como um sapo, tem risada Uh, 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 zigue-a-lu Uh, 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 u, zigue-a-lu Uh, 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 u, u, zigue-a-lu, zigue-a-lu Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu roste Esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu roste E esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu roste Esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa